Touro Bem vindo ao seu horóscopo diário. Você está sendo mais agradável para os outros e está abrindo portas antes inimagináveis. Apesar de suas boas intenções, você precisa rever o seu estilo de vida e introduzir mais equilíbrio de acordo com suas necessidades reais. Humor Você vai ser complacente, cheio de charme e estará à procura de prazer. Ser extrovertido será útil. Amor A atmosfera de hoje será elétrica por causa da paixão. Você não tem nada a perder e tudo ao ganhar se canalizar todos os seus esforços para ser bem sucedido. Se você não tentar, só vai se sentir frustrado. Dinheiro A sua atenção aos detalhes vai fazer com que você seja eficaz em uma parte importante do trabalho. Expresse suas ideias diretamente neste domingo. Trabalho Os seus colegas de trabalho serão muito importantes hoje. Trabalhar em estreita e colaboração será uma prioridade vital. Tenha um bom dia touro. Até amanhã. Tchau 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 Tchau